Ministério da Cultura apresenta Festival de Felicidade Online 2023 E agora eu vou convidar para outra imersão de raízes de cultura, a exposição fotográfica Quarupi, que é um ritual fúnebre aos mortos ilustres do Alto Xingu, reunindo nove etnias É o momento em que os convidados levam alegria para as famílias que perderam o ente querido E é um marco para o encerramento do luto, quando as pessoas podem parar de chorar e voltam a cantar, a dançar, a usar os adornos, a se enfeitar e a se pintar com o genipapo no Urucum É também o momento em que o espírito do falecido segue o seu caminho para a morada ancestral Para isso, segundo o Atatakaulu, o céu também precisa estar livre da fumaça, para que a alma encontre seu caminho Essa exposição fotográfica é assinada pela artista visual Città, que utiliza a fotografia como ponto de partida para ampliar a voz dos rios, das montanhas, da floresta e dos povos originários, com o propósito de sensibilizar para um urgente resgate da conexão com a natureza Olá, meu nome é Città, eu sou fotógrafa, artista visual e eu costumo dizer que o meu trabalho tem uma intenção clara, que é amplificar a voz dos rios, da floresta, dos animais e dos povos originários que ali habitam. O que quer dizer isso? Na verdade, eu comecei a aprofundar o meu projeto de pesquisa, o meu trabalho, na maneira como essas pessoas vivem. Eu passei a observar como os povos originários habitavam os seus lares, as suas aldeias, no caso dos povos indígenas ou as suas casas como os povos ribeirinhos e entender uma maneira mais harmônica de viver dentro desta casa, que é esse planeta que a gente habita todos nós. E uma das coisas que os povos originários me ensinaram nessa busca, dessa essência, esse caminho de volta para casa, foi que é importante a gente ritualizar as passagens. Então, não só os povos ordinários do Brasil, como eu pretendo mostrar aqui, mas os povos do Oriente também chamam a atenção para que a gente ritualize essas passagens. E o que seriam essas passagens? Então, coisas da nossa vida, do próprio ciclo da vida. Então, o nascimento, os rituais de casamento, de passagem da menina para mulher ou do menino para o homem e também os rituais de morte. Porque todas essas passagens, elas mexem demais com todo o organismo de pessoas que estão ligadas a essa pessoa, que está fazendo essa passagem, mas não só isso, né? O próprio sistema, né? O próprio universo também se transforma com a passagem desse ser humano. Então, é muito no caminho do que eu trouxe aqui, que é o foco de pesquisa do meu trabalho, que é a gente identificar a nossa própria essência, a nossa própria natureza, esse espelhamento, né? De nós seres humanos com essa natureza, que tudo que está dentro está fora e que nós somos parte disso tudo. Então, eu resolvi trazer um rito de passagem, que foi uma experiência que eu tive ano passado, né? Que também é parte de uma pesquisa que eu tenho dentro do território do Xingu. Hoje em dia, eu trabalho muito intimamente com as mulheres do Xingu, observo, pesquiso e participo do movimento de mulheres do Xingu. E, dentro desse contexto, eu fui convidada para participar de um ritual chamado Quarupus. Algumas pessoas, é um ritual que é conhecido, né? Por nós, brasileiros. E, às vezes, a gente não sabe o nome, mas, de alguma maneira, a gente já foi impactado por esse, imageticamente, por esse ritual, porque ele foi bastante comunicado, divulgado, né? Nas nossas mídias. Mas, eu percebo que a gente não aprofunda no significado deste ritual, né? Então, eu gostaria aqui mostrar um pouquinho mais, se a gente fosse um pouquinho mais além e um pouco mais profundo para poder entender, né? O porquê que esses povos realizam essa celebração. Então, contando aqui já um pouco sobre o significado do que significa Quarupi, Quarupi, para eles, pode ser chamado como o último choro. Nesse momento, nessa celebração, é um término, né? De muitas etapas deste ritual. Um ano antes, já se começam, né? Quando a pessoa faz a passagem, começam-se várias etapas desse mesmo ritual, que é realizado mais intimamente, pelos familiares mais próximos. E aí, depois de um ano, quando esse sistema de pessoas, né? Esse grupo de pessoas que são ligados a essa pessoa que fez a passagem, já podem, de alguma maneira, liberar a tristeza, já elaboraram, né? Os sentimentos em relação a isso, e já podem entregar isso para o universo, encaminhando, né? Tudo isso que foi transmutado, transformado para a própria mãe natureza. Estou fazendo aqui uma contextualização, né? Para quem não conhece o Xingu. O Xingu é o primeiro território demarcado indígena do Brasil. Isso aconteceu em 1961, há mais ou menos 62 anos atrás. E dentro do território do Xingu, existem, vivendo ali, 16 povos, 16 etnias. Quem faz esse ritual, né? Chamado Kwarupi, são os povos do Alto Xingu. Então, eu vou começar mostrando, falando, né? Vou continuar conversando aqui com vocês, mas gostaria de fazer isso mostrando um pouco das imagens, das fotos, para que a gente possa entrar um pouco mais dentro deste universo. Vou compartilhar minha tela aqui e começar mostrando um pouquinho para vocês. Então, começando aqui, né? Contextualizar vocês dentro deste lugar chamado Xingu, né? O território indígena do Xingu. Aqui é a aldeia Merinaco. Então, essa imagem é para que vocês possam entender um pouco de como funciona a organização destes povos. Os povos do Alto Xingu, eles geralmente fazem as suas ocas, né? As suas casas em círculo. Fazem essa limpresa no centro, né? Então, geralmente, é feito de... O centro da aldeia é de terra abatida, né? E no centro da aldeia existe uma casa, uma casa que é onde acontecem os rituais, as reuniões, as negociações. Então, esse lugar é chamado de a casa dos homens, né? Que hoje em dia as mulheres já têm participado mais dessas articulações e hoje em dia também, dentro do movimento de mulheres, né? Estão sendo construídas algumas casas que elas dizem que são a casa das mulheres. Mas esse é um outro assunto. Depois a gente pode entrar nisso, né? Numa outra oportunidade. Então, isso aqui é só para vocês entenderem mais um pouquinho de como as coisas funcionam. Neste momento está acontecendo a grande roda, que é logo depois de receber os convidados do Quarupi, né? Porque o Quarupi aqui, essa aldeia é a aldeia Merinaco, que é a aldeia da família, né? Da Yamoni, que fez a passagem, mãe da Watatacalu e da Anatero Alapiti, que foi quem nos convidou para estar lá. Gostaria também de dizer que esse trabalho foi feito junto com a Mongabey, né? Que é a empresa que nos chamou para poder apresentar esse trabalho e junto com a Maria Fernanda. Então, esse é um trabalho meu, né? Que fiz das imagens e toda a apuração, toda a parte jornalística desse trabalho foi feito junto com a Maria Fernanda Ribeiro, que é uma grande parceira minha, que trabalha na Amazônia já há muitos anos e eu convido vocês a conhecerem o trabalho dela. Então, uma das coisas bem características do Quarupi é essa maneira que eles dançam, que é típica dessa celebração, né? Que é essa dança em fila. Então, os homens fazem uma fila, as mulheres fazem outra e eles vão dançando em oposição ao outro. Aqui é sempre de frente para a casa dos homens, onde estão os rezadores e também algumas pessoas que estão assistindo, né? Esse momento do ritual. Aqui eu apresento a Iamoni, que está no centro, que foi quem fez a passagem e suas filhas que estão, nesse momento, fazendo o ritual do Quarupi para sua mãe. Aqui o cacique Merinaco, que é um dos anfitriões da festa, né? As meninas são o Alapite e o Merinaco, né? O Alapite por parte do pai e o Merinaco por parte da mãe. E o cacique Merinaco, que está sendo o anfitrião dessa festa, quem está recebendo os convidados para que esse ritual pudesse acontecer. O irmão da Iamoni, a Salú Merinaco, que também faz parte, né? Um dos anfitriões dessa festa, então aqui representado. E aqui, neste momento, começa uma das etapas, né? Do ritual, que é a grande pescaria, né? Porque com essa quantidade de pessoas que vão chegar para essa celebração, é necessário que aconteça uma grande pescaria. Mas tudo é pensado, tudo é rezado, tudo é feito de uma maneira consciente. Então, para que os homens possam entrar com a rede dentro do rio, dessa maneira, um rio que habitam diversos animais, alguns deles um tanto quanto perigosos, né? Então, para que isso aconteça de uma maneira harmônica, para que o rio dê a permissão para que a pesca aconteça e que tudo saia bem, que ninguém se machuque, acontece o primeiro ritual, né? Que é feito pelo pajé, pedindo a autorização do rio para que a pescaria aconteça. Aqui também a gente está vendo um momento que é um momento de celebração, mas também de reza, que é, eles passam o fogo no corpo como uma maneira também de pedir proteção e tirar os odores que possam atrair esses animais e acontecer alguma coisa que não esteja dentro da harmonia e do previsto e seja bem sucedido, na verdade, né? Então, esse aqui é o momento que isso está acontecendo, né? Na madrugada, que antecede aí a pescaria. E logo depois, eles também se pintam com carvão como uma maneira de se proteger antes de entrar no rio. É oferecido também aos espíritos da natureza, né? O mingau, o pequi, para que ele... E o pajé diz, né? Que se o espírito do rio, né? Os espíritos da natureza aceitam essas oferendas, essas ofertas, isso significa que tudo vai acontecer bem. Então, acontecido isso, né? Os indígenas entram no rio e começam a grande pescaria que é feita dentro desse estado de comunhão, de comunhão, de união, né? Entre todos, para que possa ter alimento em abundância e muita prosperidade dentro dessa festa. As mulheres ficam, né? Na beira e também trabalham fazendo os bijus, que são, né? A maioria das pessoas do sul aqui conhece como a tapioca, mas a farinha, né? De mandioca, que faz parte da alimentação lá dos povos xinguanos, né? Que é o peixe e o biju. Então, aqui depois, né? As mulheres fazem um grande assado, né? Com esse pescado que chega. E aí todos trabalham para que todos possam possam ser bem... Viver tudo isso com bastante conforto, né? E ser alimentados. Então, é um grande trabalho também para os povos, né? Então, aqui as mulheres, né? Com o biju, carregando, trabalhando para que... Para receber os seus convidados, né? O pessoal da aldeia, que está recebendo os outros convidados de outras aldeias. E aqui a gente chega numa etapa mais do ritual, né? Que é uma etapa bem central e, assim, que a maioria das pessoas conhecem a representação do quarupi por esse tronco, que é uma representação dessa pessoa que fez a passagem. Então, nesse momento, os indígenas vão preparar esse tronco. Então, é uma árvore específica, né? Ela vai ser pintada. Esse momento aqui já é a parte da finalização. Por quê? As primeiras etapas, né? De ritualização do tronco é reservada para os homens. Nesse momento, são eles que fazem. Então, essa daqui é a parte onde já está sendo liberada e que eles estão colocando os adereços finais. Então, além de pintar o tronco, eles vão colocar adereços, né? Que representam essa pessoa. Para quê? Para que a gente possa começar a chamar o espírito dessa pessoa para que ela venha para esse tronco e assim, com essa representação desse espírito, eles possam fazer todas as cerimônias e oferendas necessárias para que aconteça, então, o Quarupi, né? Que é o último choro. Então, tudo sempre conduzido pelo Fajé, aqui também presente nessa apresentação. E aí, depois de terminado isso, né? O tronco é enterrado, né? Ele é fixado no centro da aldeia que é onde tudo vai acontecer. Nesse caso, existem três troncos porque tinham mais duas pessoas que estavam recebendo, né? Os ritos do Quarupi. E aí, se a gente for observar, né? São adereços típicos, né? Desse Quarupi, mas que a gente pode identificar aí dentro do... Enfim, né? Do universo imagético, né? Dos próprios povos do Alto Xingu. Aqui, a gente observa, né? O povo se preparando, se pintando. Então, assim, uma das coisas que, né? Eu escutei já de alguns indígenas é que se pintar é uma maneira de dizer também ao universo que somos parte dessa natureza, além de ser um símbolo de proteção. Então, depois de pintados, depois, né? Com seus adereços prontos, os homens entram nessa fila e essas danças acontecem o tempo todo durante o ritual. Ao mesmo tempo, existem os tocadores de flauta que tocam também as músicas típicas do Quarupi e as meninas que acompanham, né? Os tocadores de flauta. Geralmente, são meninas que estão no ritual de passagem de menina para mulher ou também algumas jovens que dançam junto com esses tocadores de flauta. geralmente, as mulheres solteiras. Nesse momento, a família que está enlutada, né? Vai sair do luto. Então, elas são buscadas dentro das suas casas para que elas possam sair do luto. Durante o luto, as famílias não se pintam, não dançam, não participam de celebrações festivas, rituais, né? De festividades. Então, a partir do momento que se tira o luto, que é o que acontece dentro do Quarupi, elas vão poder voltar às suas atividades normais, né? Também não canta. É um momento mesmo de recolhimento e introspecção, né? Para poder viver mesmo esse período e quando ele se encerra, ele se encerra por completo. Então, aqui é uma erva que vai ser utilizada para banhar essas pessoas que estão enlutadas de uma maneira de tirar mesmo, né? Essa tristeza, o luto. Então, a família recebe esse banho com essas ervas e começa a novamente se preparar, né? Então, como eu disse, ela não participa, né? Durante o luto de nenhuma festividade e também não corta o cabelo. Na verdade, acontece um corte de cabelo logo que a pessoa faz a passagem, mas depois ela não corta mais a franja, né? E aí, agora, é o momento de se preparar para dançar, para trazer a alegria de volta, né? Então, acontece a pintura, o corte de cabelo e todas as preparações para a chegada, né? Da celebração do Quarupi. Então, ao cair da noite, quando acontece, né? De fato, a parte mais... Não diria mais importante, mas a parte mais central, né? Desse ritual, que é as rezas, né? Que é quando chegam os convidados, os rezadores para poder acontecer esse último luto, né? Então, nesse momento, acendem-se os fogos para que as pessoas possam se aquecer, né? Porque ao cair da noite, a temperatura também cai e as pessoas vão se revezar entre choros, lamentos e rezas em volta desse tronco. E aí, eles contam que é um sinal da natureza que vai trazer de volta esse espírito para o universo, que vai encaminhar esse espírito. Então, pode ser uma estrela cadente, pode ser um vento, né? E que eles sentem no coração deles este sinal que a natureza traz para eles que o espírito já pode ser encaminhado e que o último choro aconteceu. Então, passado isso, no dia seguinte, os lutadores de Uka-Uka, que é uma luta típica que acontece lá no Xingu, vão lutar no sentido de trazer essa vitalidade para o corpo e chamar a alegria de volta. Então, são essas imagens que vocês vão ver. Nesse momento, eu feito de pinturas mais fortes, mais impactantes, de guerra, talvez, poderia dizer assim, mas não de guerra entre eles, símbolos de força para que eles possam, então, lutar entre eles. É um esporte que acontece ali no Xingu, existem os lutadores, eles treinam muitos anos para isso e durante o Kaurupe acontece como um encerramento mesmo deste ritual. sempre conduzido pelas lideranças, que aqui eu mostro o pajé e depois o cacique, o alapite, que é quem está também recebendo esses lutadores para que eles possam finalizar essa celebração. Então, aqui eu mostro um pouquinho da pintura que eu disse, são pinturas diferentes das normais, do dia a dia das outras celebrações. E aí? Uma coisa que eu gostaria de contar para vocês, que tem a ver com esse trabalho que a gente desenvolveu e que eu vou mostrar esse vídeo agora, por isso que eu parei nessa imagem, que é, na verdade, é o mesmo personagem, mas que, além dele ser uma pessoa que está participando dos rituais, ele é também brigadista de incêndio, que isso me dá essa oportunidade de contar para vocês um pouco do contexto do que a gente foi fazer lá, eu e a Maria Fernanda, e tem a ver com esse vídeo que eu estou, que eu vou mostrar para vocês agora, nesse momento, que é como as mudanças climáticas estão impactando nesse ritual. Então, assim, contei tudo para vocês, um pouco desse universo que é o Quarupi e como ele está intimamente relacionado com a natureza, como todos os sinais da natureza, como eu pude descrever aqui, como essa conexão com a natureza, a natureza que vai dizendo o que é permitido, o que não é permitido, como fazer, então, esse ritual, ele foi todo forjado mesmo na natureza. E aí, como que as mudanças climáticas estão impactando esses rituais? Porque com as mudanças de fogo, falta de água, falta de chuva, tudo isso foi fazendo com que o ritual, eles tivessem medo do que o ritual, porque o ritual precisa acontecer num fluxo de harmonia com a natureza. Então, esse daqui, é o nosso brigadiza de incêndio, porque os incêndios, as queimadas, começaram a trazer impactos para esse ritual. Então, eu vou parar um pouquinho aqui na minha apresentação de fotos para mostrar para vocês um pouco do vídeo, tá? Que eu fiz com Paramonga Bay junto com a Maria Fernanda. A RELAXA A RELAXA A RELAXA A CIDADE NOVA Na língua Kamayurá é Kwarup, que significa a alegria do sol, porque ela tem a origem, quem iniciou o Kwarup foi o sol e a lua. Ela significa que o ciclo se fecha e as pessoas trazem alegria para aquelas famílias que viveram um ano no seu luto, no choro. Então é um novo ciclo, renovação, é seguir em frente. Não é qualquer um que faz Kwarup. Cacique, cacica, pajé. Ali, você vê aqui um caminho mais ou menos, acho que é um quilômetro daqui. Tem um riozinho lá, um brejinho, um correguinho. Mas é bem limpinho, água bem tomar banho, para beber também, ele serve tudo. Mas devagarinho, 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 um ano, um ano, um ano, até já está com três anos lá, não tem mais água. Pensando, por que que é assim? Porque antes não era assim. O Polo Leonardo, por exemplo, o rio está só um fiozinho assim, chega a dar dó. E tudo tem a ver com essas coisas que estão acontecendo com o clima, né? E também o desmatamento em volta do nosso território, porque a cabeceira nascente do rio Tuatuari fica fora do território. O Piqui já está quase chegando na época do Piqui. Sempre vai ter uma festa, no outro dia, no outro dia também, tem que ter aquele migal e tem que levar lá no centro também. Por isso que tem que ter bastante o Piqui também. E onde vocês guardam o Piqui para dar tempo de chegar até o Quarucu? A gente tinha um rio aqui, tipo aquele rio córrico, né? Que era bem gelado. Mas como secou, né? A gente leva lá no rio, lá no centro, para lá. Porque se só ficar muito quente, vai estragar a massa de Piqui. Fica um ano dentro do rio guardado. Os homens têm que achar um lugar fresco, bem gelado, para guardar. E como é que esse rio secou? Então, no dia que a estrada começou a abrir, né? Sim. Aí nunca mais voltou o rio. Na época da chuva, tentou, né? Tentou, ficou um pouco assim. Em 2019, começou a secar. O Pajé, quando ele fuma, ele quer sonhar. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Se o pessoal vai machucar, se o pessoal não vai pegar peixe, né? Então, a gente tem que alimentar espírito, né? A gente tem que alimentar para ele se deixar. A gente oferece sempre, né? Pimenta. Diz que o espírito gosta de pimenta. Piqui, né? Não gosta de piqui. Nós estamos colocando o cavalo no rosto, para proteger a gente do peixe. Porque os peixes vão pular muito. Então, acompanha aquilo ali para o peixe não fugir, né? Por isso que tinha o Pajé, eu como responsável, né? Ia lá, pedia para rezar, para não acontecer nada. Agora, o rio mesmo está mudado. Nesse ano, nesse ano, deu um pouco de peixe para nós aqui no Xingu. Mas, ano passado, não tinha nem o peixe. Tinha um pouco. Aí, a gente dificultava muito para a gente fazer uma festa, né? Sou brigadista do Xingu, do Aldo Xingu. Já faz muito tempo que a gente está aqui, trabalhando com isso e explicando para eles. Para não deixar o fogo, para não queimar mais antes de ir. Depois do Quarupi, né? Eles iam para a aldeia não tocar mais fogo. Porque fogo era usado para dar sinais, né? Ó, fogo, está acontecendo isso para dar sinal. E nos acampamentos, as pessoas fazem fogueira para se aquecer durante a noite. E vai embora e sabe que vai apagar. Isso antes, hoje não. Hoje, antes de ir embora, tem que cuidar o fogo, tem que apagar toda a fogueira. Não é só cuidar dos enfeites, não é só cuidar da equipe de lutadores que vão estar ali. Mas também precisa cuidar do acampamento para não deixar a fogueira. Então, eu fiquei bem feliz assim, com os parentes cuidarem, né? Foi muito lindo assim, o cuidado que os parentes tiveram aqui com a gente. Aqui, nesse momento que a gente está aqui, a gente acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você anda alguns quilômetros daqui, você já chega num território devastado, onde está acontecendo várias coisas. Então, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo, que esteja acontecendo a destruição lá fora. A gente tem que cuidar daqui, porque ninguém vai cuidar para a gente. A gente tem que mudar para que a gente possa futuramente cuidar melhor do nosso território, para que a gente não contribua mais com o desmatamento, com o fogo. A gente tem que mudar para a gente. Eu retomo aqui com vocês, com essa imagem e com o símbolo, né? Que eu sinto que é muito bonito desse ritual, e levantando algumas percepções, né? Porque o ritual de luto, ele termina com... Ele termina com as crianças, que vão ressignificar esse tronco. Então, depois de terminado do espírito encaminhado, as crianças pegam esse tronco e levam elas brincando, que vocês perceberam no vídeo, de volta para o rio, para que esse tronco retome a natureza, e para o estado original dele de tronco. E é através da alegria e da brincadeira das crianças que isso acontece. Então, trazendo essa percepção da própria essência das crianças, que mais facilmente estão conectadas com a natureza, e podem, então, por fim, caminhar, né? Esse processo que é tão profundo e tão dolorido, né? Para todos os seres humanos, que é a passagem e a morte de alguém, de uma pessoa que a gente ama. E reforço em duas imagens aqui, um pouco o vídeo que a gente fez, e trazendo algumas reflexões, que é... O que nós estamos fazendo para que isso aconteça, né? Essa é uma foto para que isso aconteça no sentido das mudanças climáticas, e a maneira como a gente vem se comportando com a natureza, e como isso impacta nos povos originários lá na aldeia. Então, essa imagem, ela vem para reforçar um pouco das nossas atitudes, as opções de alimento, o que a gente come, de quem a gente se alimenta, né? Quais são os produtores que a gente escolhe? E essa foto é uma foto do entorno do território do Xinguo, onde a gente vê floresta, é território protegido, e é onde a gente vê esse solo mais árido, sem água, onde o próprio gado está tendo dificuldade de ter alimento e água, é fora do território, né? E aqui, essa divisão, né? Entre esses dois universos, e como um mundo está impactando o outro, né? Rituais como esse que acontecem dentro desses territórios, num lugar protegido, ainda sagrado por esses povos, mas como já vem sendo muito impactados pela maneira como a gente vive na cidade. Então, trago essas reflexões, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, porque o mais importante de tudo é que a gente possa entender como as nossas ações impactam, sim, na vida de outro ser humano, e costurando e trazendo de volta para a frase inicial, e que eu sinto que conduz todo o meu trabalho, que é, nós somos parte dessa natureza, e vivemos todos dentro do mesmo organismo. Então, muito obrigada. Quem quiser ver esse vídeo de novo, ele está disponível no site da Mongabay, que é uma plataforma de jornalismo para a qual a gente fez esse trabalho, e convido também a conhecer o trabalho da Maria Fernanda, que é minha parceira nessa pauta, nesse trabalho, e em outros trabalhos, assim, também com os povos indígenas. A gente está no Instagram, o meu é Cita Fotoarte, o dela é Maria Fernanda Ribeiro, e eu espero que vocês possam nos acompanhar para as próximas aventuras, próximas jornadas de conhecimento, e compartilhar um pouco desses saberes ancestrais tão bonitos que a gente vem aprendendo. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.